A rotina nessa padaria é corrida e cada detalhe conta muito. A função de padeiro, por exemplo, é essencial. Mas já faz um ano que a empresa não consegue firmar uma boa contratação. A gente tem muita dificuldade. As pessoas vêm trabalhar, falam que sabem fazer o produto, mas na verdade não sabem. Não tem qualificação, não tem muito interesse, não tem compromisso com o horário, não tem responsabilidade. As pessoas não estão mostrando mais interesse para esse tipo de área alimentícia. As pessoas acham que ficam muito presas por causa que tem final de semana para trabalhar. Sim, não trabalha todo final de semana. O nosso final de semana aqui é rotativo. Então tem duas folgas no mês e no domingo. E no dia de sábado também o nosso é diferente. A gente mudou. É diferente em vários lugares para a gente ver se a gente consegue a mão de obra, abranger essa área. No balcão, o mesmo problema. As pessoas vêm, pensam que é uma coisa, chegam aqui e começam a trabalhar já na experiência, já não gostam, começa a faltar. Com menos de 45 dias as pessoas já conseguem mandar 3, 4 atestados, não conseguem chegar no horário. A atendente está muito difícil. Está mais difícil que o padeiro ainda. Então fica rodando. Consigo a atendente, mas ela fica rodando. Ela trabalha 3 meses, trabalha 4 e desiste da vaga. Uma pesquisa nacional feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela a dificuldade do empresariado atualmente. Em 2022, só para se ter uma ideia, o país chegou à taxa de 9% de desocupação do emprego. Bem menor que 2021, que chegou a 13%. Mesmo assim, muitas empresas não conseguem preencher as vagas. Eles pensam, ah, eu ganhei um pouquinho aqui, eu vou viver com isso, vou morar assim, pronto, vai empurrando com a barriga. Eles empurram a vida com a barriga, infelizmente. Eu tenho 3 aqui, que está aqui, tem 3 anos. E elas vêm aqui, chegou aqui, eu preciso dessa vaga, eu tenho filho, eu tenho marido e eu sou uma pessoa muito responsável. Tem 3 anos que elas estão aqui e elas demonstram isso todo dia. Em contrapartida, o Cine de Uberlândia continua oferecendo vagas de emprego. A procura também tem caído um pouco, mas a preparação do profissional, alinhado à exigência do mercado, ainda é um desafio. Quando o trabalhador chega aqui na unidade do Cine, nós da prefeitura, nós temos tido a preocupação em estar informando para o trabalhador o que é hoje o mercado de trabalho e quais são as vagas existentes. Então, por isso, nós temos também aqui uma equipe em que trabalha nesta questão da orientação profissional, onde o trabalhador, nós repassamos para ele todas as informações necessárias e o subsídio que ele tem que ter para que ele possa entrar para o mercado de trabalho. O Estado de Minas Gerais fechou o fim do ano passado com a taxa de desocupação de 5,8%. Aqui no Cine de Uberlândia são disponibilizadas, em média por dia, cerca de 2 mil vagas. Bom, e aqui, nesse espaço onde nós estamos, tem uma dinâmica muito interessante, que o trabalhador tem um contato direto com o empregador. Aqui nesse espaço, por exemplo, é feita como se fosse uma triagem, uma análise desse cargo, o interesse desse funcionário. Para essa coordenadora, o caminho é estreitar a comunicação. Muitas vezes o trabalhador não sabe qual é o perfil de vaga que ele deseja. E a empresa também, muitas vezes, não tem uma descrição mais detalhada sobre o perfil da vaga. Então, hoje, um dificultador é a empresa entender melhor o que ela busca. Ela quer fornecer uma ocupação, ela quer fornecer um trabalho, um emprego, ou ela tem condições de oferecer uma carreira. No espaço, palestras também são feitas para preparar o trabalhador para esse primeiro contato com o patrão. Uma empresa precisa avaliar, eu estou disposta e eu preciso de um profissional pronto, mais responsável, que já foi preparado, já foi qualificado, já fez algum curso, ou eu estou disposto a investir nisso e construir esse profissional. Então, hoje, a prefeitura tem vários cursos profissionalizantes para abordar isso, só que o profissional também precisa de clareza. Então, a gente precisa de uma clareza por parte do empregador e de uma clareza por parte do trabalhador. O segredo, segundo os especialistas, além de tudo, o importante é estabelecer confiança e evitar a rotatividade. O trabalhador precisa ser construído entendendo que para ele não é benéfico essa rotatividade de empresa, porque ele demonstra uma fragilidade na parte de formar base, de estar ali e de ter a oportunidade de ter maiores salários, de ter uma qualidade de vida melhor. E para a empresa também, que precisa de um profissional mais responsável, que vai não dar tantos problemas com coisas corriqueiras, cotidianas, tarefas que são uma obrigação ali daquela ocupação. A empresa não precisa ficar ali na exigência o tempo todo, com aquele profissional que já sabe que é profissional, que já está pronto. A gente hoje trabalha aqui no CINE as duas partes. A gente tem aqui o empregador que pode procurar o nosso espaço, ele pode fazer aqui uma avaliação melhor, ele pode utilizar o que a prefeitura tem de infraestrutura e de serviços. O trabalhador precisa entender o que eu busco. Eu estou buscando no momento só um trabalho, só uma ocupação, ou eu estou disposto a construir minha carreira.